Olá a todos, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão da prova do Enem 2020. Me chamo Galafre Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente, tornando-se membro do canal, por apenas R$ 2,99 ao mês. Link na descrição ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real. Em função da quantidade de itens produzidos. Então você tem aqui a receita e você tem aqui o custo. Você tem aqui a quantidade de itens produzidos e você tem aqui o valor da produção desses itens. O lucro é determinado pela diferença, que é a receita menos o custo. Beleza, sai tranquilo. O gráfico que apresenta o lucro dessa empresa em função de itens produzidos é... A gente vai ver que gráfico aqui dessas alternativas, ele representa melhor. Só o lucro, né? A empresa é, logicamente, que a empresa avisa o lucro. Não é uma empresa filantrópica, né? Olha só, repara aqui no gráfico que o lucro é nulo quando o número, a quantidade de itens produzidos é 5 ou 15. Certo? Eu vou colocar bem aqui, vocês veem. Olha, 5 e bem aqui em cima, olha, 15. Tá? Vai ser nulo o lucro, né? Já que, para essas quantidades, né? A receita, ela é igual ao custo. Beleza, sai tranquilo. O custo de produção. Agora, vamos pensar aqui. Se a quantidade de itens produzidos for maior, olha só, maior que 5 e menor que 15, olha o que vai acontecer nesse intervalo, olha. De 5 a 15. Olha aqui para o custo. 5 a 15, olha. Repara aqui, se ficar nesse intervalo, a empresa vai ter prejuízo. Porque o custo, ele vai estar sendo maior que o lucro, que é a receita, né? No fim das contas, não vai ter lucro. Vai ter prejuízo. Tá certo? E se você for pegar aqui, olha, de 15 até 30. Analisa comigo aqui. Ou seja, a quantidade de itens produzidos ser maior que 15, menor que 30. Repara agora aqui, pessoal, que a receita está sendo maior que o custo. Ou seja, aqui está sendo positivo. Está tendo lucro, né? E nessa parte aqui, nesse caso, era negativo. Então, a alternativa que representa melhor essa análise é justamente a A. Olha, de 5 a 15, aqui ficou no prejuízo. De 15 a 30, ficou no lucro. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra A. Beleza, pessoal? E aí, gostou desse conteúdo? Deixe um like, se inscreva gratuitamente no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho